Hoje é dia de falar sobre lançamento de um personagem que eu gosto bastante, vocês já sabem, né? Que eu já falei aqui sobre ele no canal, que é o Spawn. E nós temos aqui esse volume da editora New Order, um volume especial, uma edição de luxo, o Real Spawn. Então eu vou falar aí pra vocês se vale a pena, como que tá esse conteúdo e outras informações. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Gakizaço! E se você quiser adquirir esse encadernado, eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição do vídeo. A editora New Order já lançou outros quadrinhos aí do personagem, outros títulos, né? Eu fiz review aqui no canal, se você quiser saber quais foram os lançados até o momento, se tá bom, eu vou deixar também as informações aqui embaixo. E eu torço, né, pra que um dia a editora lance um Omnibus, talvez, com aquelas histórias clássicas, as primeiras histórias do personagem. Uma edição parruda, no estilo daqueles Omnibus Editora Mythos, acho que seria interessante. Muita gente, né, me perguntou ao longo aí do canal aí, dos últimos meses, o direito do Spawn, estava com quem, se a Panini poderia lançar, etc. Não, está com a editora New Order, então vamos torcer pra que elas lancem aí esse Omnibus, que eu acho, eu tenho um pressentimento, que venderia legal. Então, fica aí a dica pra editora New Order. Então, vamos conferir esse quadrinho. Bom, galera, então tá aí o encadernado do Hell Spawn, pela editora New Order. Eles lançaram da seguinte maneira, esse encadernado aqui, eles lançaram nessa versão mais, diria, de luxo, que é em capa dura e tem sobrecapa. Tá um preço de R$259,00 o preço de capa. E eles também lançaram o formato em capa cartão, que estava R$199,00. Mas, pelo que eu andei pesquisando, tiveram uma aceitação maior do público do capa dura, da edição de luxo, até que a diferença não era tão grande, né, se a gente for analisar. Então, provavelmente, os próximos lançamentos do personagem vão ver tudo aí nesse acabamento de capa dura, sobrecapa não sei. Mas a preferência da galera, dos fãs de Spawn, foi escolher o capa dura. Essa edição aqui específica, ela tem 432 páginas. É uma história do ano de 2000 e tem essa fase do Hellspawn completo, ou seja, do capítulo 1 ao 16, pela editora New Order. Então, eu vou mostrar pra vocês o tamanho, vou comparar a um formato americano, só pra vocês verem a diferença aqui. Olha só. Então, a gente tem uma diferença aqui, tanto na horizontal, quanto na vertical. Ele tem esse formato maior. Agora, tá legal? Isso aqui é uma mensalzinha aqui do Batman. Então, vamos ver como que ficou o acabamento dessa edição, ó. Nós temos um verniz localizado aqui. Temos aqui a coleção completa, com o título, né, Hellspawn, quem faz parte. Vamos ver a lombadinha dela, como que ficou. Tá aqui, ó. A lombada, com o título. A logo da Image. Aqui a coleção completa. Ficou bem legal aqui também, embaixo, ó. Na lombadinha, com o personagem aparecendo. Aqui, às costas, tem uma pequena introdução do que se trata esse encadernado. Mais uma imagem aqui, em verniz. Tão vendo aqui, ó. Verniz localizado. E aqui embaixo, também, algumas outras informações. O site de leitura New Order. McFalene.com. E eu vou tirar essa sobrecapa. Olha que bonito. Me surpreendeu. Vou fazer pra vocês que surpreendeu. Ó, temos uma orelha. Uns dizeres aqui. Vamos tirar. Lembrando que é sempre bom você tirar essa sobrecapa, né? De qualquer quadrinho. Quando você for começar a sua leitura, pra ele não amassar. Olha que bonito isso aqui. Olha só. Que coisa linda, hein? Tá aí o personagem, o Spawn. Com uma arte sensacional. E o legal é que essa arte, ela continua aqui, ó. Na lombada. E vai aqui nas costas, ó. Bem clean, né? Bonitão. Eu, pelo menos, gostei e muito. Muito bonito mesmo. Se fosse guardar ele assim na estante, não reclamaria. Porque ficou bonito demais. Parabéns aí por esse layout. Olha aqui na guarda. Nós já vemos umas caveirinhas. Esse material, ele é totalmente em cores. Coleção completa. Aqui nós temos uma pequena introdução também. Um textinho. Bem interessante. Situando o leitor até o momento que tá ocorrendo. Essa edição aqui, ela se passa entre o volume 100 a 106 da série principal. Ela não tem uma grande ligação. Com ela. Mas faz sentido algumas histórias aqui dos personagens. Mas você não vai ficar perdido se não ler essa e ler somente a principal. Aqui, ó. Temos aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. Aqui fala sobre os personagens. Os personagens, os principais que aparecem aqui. Então nós temos o Spawn. Temos a Malibolge, que fala sobre ela. O Palhaço também. O Jason Wynn. O Saigob. O Sun Tweet. A Wanda Blake. E o Terry, né? Então são esses personagens que giram em torno dessa história. Você, lendo esse resuminho de cada um, achei bem legal ter essa pequena apresentação dos personagens. Para quem esqueceu, para quem não lia há muito tempo também, o personagem, ficar mais atento aí na hora de ler essa fase específica. E aqui está quem fez parte, né? Do texto, tradução, Leandro Cruz aí, ó. André Luiz. E aqui, ó. Quem faz parte, tanto do roteiro, quanto na arte. Aqui, ó. Na nossa direita, a gente pode ver. Temos o Brian Michael Bentes no roteiro. E temos um roteiro de outras edições, com o Steve Nylas. E a arte Ashley Wood, em uma parte. E outra, Ben Templer Smith. Temos a arte final aqui também, de um cara bem conhecido, Bill Sinkbeitz. Temos as letras originais, entre outras informações. Então, esse Hellspawn, né? Que seria uma série paralela, entre aspas, eu diria. Eles quiseram fazer algo mais sombrio, algo mais adulto, com um clima de terror, uma história bem pesada. Então, cada capítulo vai ter esse layout aqui, parte 1, falando sobre ele. As páginas estão numeradas. Estão numeradas de forma bem discreta. Então, não atrapalha a arte, que eu achei bem legal, ó. Vocês não vão conseguir nem enxergar, mas é uma bolinha bem pequena, com a numeração das páginas. Eu achei show de bola. Já nesse primeiro capítulo aqui, a gente sente qual que vai ser a pegada da HQ, com um tom sombrio, imagens escuras e alguns closes inesperados, fortes, cheios de detalhes. Sem contar os textos, né? Sem censura alguma, abordando alguns temas não tão comuns e fortes, literalmente. Aqui começando, né? O palhaço, aquele palhaço que a gente conhece do clássico, aquele gordinho lá que apareceu nos primeiros livros do Spawn. Ele tá com um novo visual aqui. Ele tá tentando novas vítimas, meio à população geral, que foi algo incomum, né? O que chama a atenção do Spawn, pra poder descobrir o que que tá ocorrendo. Essa fase aqui também mostra algumas consequências de fatos ocorridos na história principal, como, por exemplo, pessoas querendo saber o que ocorreu com a Ângela, e clássicos personagens retornando também. Portanto, se você é um leitor novo do Spawn, provavelmente vai ficar um pouco confuso em alguns momentos dessa fase específica. Já se você tiver lido até o comecinho lá do Spawn, ou se você foi mais além, se leu até a edição 100 da principal, você vai viver momentos de êxtase e euforia com tudo que tá rolando aqui. Outro ponto importante nessa fase é a aparição do personagem Mike Moran, que é o alter ego de um personagem bem famoso, que provavelmente vocês devem conhecer, que é o Miracle Man. O McFarlane, ele comprou tudo, uma editora chamada Eclipse, que incluía esse personagem, Miracle Man. Por isso ele resolveu usar nessa fase. Mas devido a alguns problemas com o Neil Gaiman, o McFarlane, ele não pôde mais explorar o personagem, terminando de uma forma aqui, um pouco, digamos, às pressas. Olha que imagem legal aqui, à direita, de um personagem também clássico do Spawn. A luta do Saigo com o Spawn é espetacular. Diria aqui o grande ponto alto da HQ. Nela, o Spawn se torna mais ativo, diferente do que estávamos vendo até o momento, o seu protagonismo um pouco discreto, nas sombras. E continuando a história, o Spawn, ele cria um poder, uma importância fundamental no decorrer do quadrinho. E pode parecer um pouco esquisito a leitura no início, mas você sente a pegada, a magia da HQ, e o negócio flui e flui bonito. Foi uma experiência espetacular a leitura, nessa narrativa diferente, ao término você fica sem ar e bem satisfeito. Então já deu para anotar um pouquinho, né, qual que é a pegada, o clima da HQ, né, pelas artes que eu estou mostrando para vocês. O Spawn aparecendo bem de uma forma obscura. Eu não sabia, essa fase aqui eu não conhecia, mas tudo que sai do personagem eu vou comprar. Eu tenho aqueles iniciais que saíram nos anos 90, né, se não me engano. Não tenho a coleção completa da série clássica, mas é uma que eu mantenho aqui a grande maioria desde aquela época. E torço, novamente, falando, para que se a editora New World lançar o Omnibus do personagem desde o início, eu vou comprar. E vou comprar sem pensar duas vezes. Então essas são as considerações sobre essa fase específica do Hell Spawn. Deixa eu ver aqui se tem alguns extras. Hum, tem bastante, hein? Bastante mesmo. Calma aí. Vou mostrar aqui, ó, começando. Temos alguns esboços de personagens. Algumas artes aí, ó. Lendo. Não vou mostrar todas. Estou pulando aqui várias folhas. Mas linda, né? A questão da arte é linda. Falando sobre os caras que fazem parte. Destaque aí, by Michael Bendis. Não podia ficar de fora, né? Então aí, uma bela aquisição. Se você curte Spawn, se você já leu em algum momento, pega essa fase aqui, que a experiência foi boa. E eu gostei. Que edição de luxo. Que edição bonita. Recomendo. Até é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você pretende comprar esse quadrinho. Se você já leu, curtiu a história ou não. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal do HQzaço. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL